Boa tarde, prazer imenso estar nesse palco fantástico, sendo visto e vendo pessoas fantásticas. A gente vai ter agora um super bate-papo com duas mulheres incríveis que fazem um trabalho fantástico na periferia de São Paulo, que tem tudo a ver com inovação, com grana, com distribuição de riqueza, geração de renda e inclusão. Inclusão real, não é inclusão de papel, não é caô-caô. Então, vem pra cá a Jennifer Rodrigues e Michele, linda, querida. Bom, a ideia é que a gente faça, enfim, que elas façam apresentações rápidas eu vou atrapalhar muito pouco aqui e a ideia é que a gente tenha pelo menos 10 minutinhos pra conversar, enfim, dialogar com todos vocês. A proposta aqui é falar de black money, da grana que circula na periferia e vai de mãos em mãos. Essa grana tem feito na periferia de São Paulo, na periferia do Rio, na periferia de Salvador algumas mini revoluções que nem sempre são traqueadas e de uma forma qualificada pela imprensa. Eu falo isso com muita assertividade e tristeza porque eu sou jornalista de formação. Sou empreendedor, meu nome é Rosenildo Ferreira, eu sou cofundador da startup Vale do Dendê e da startup Um Papo Reto, que é um portal de notícias que atua em São Paulo e o Vale do Dendê atua em Salvador. Sem mais delongas, agradecendo a todos. Jennifer, a pergunta comum que fica é como é que é empreender dentro de todo um ambiente desafiador que se apresenta na periferia, onde muitas vezes a escassez é o que marca, é o que põe ali e até onde a gente pode ir. Conta para a gente o que a empreende tem feito nessa área. Obrigado. Não, pode ficar. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora eu senti o calor humano. Bom, eu me chamo Jennifer Rodrigues, sou uma das sócias fundadoras do Empreende AI. O Empreende AI é um negócio de impacto social fundado em 2015, onde a gente capacita empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas a terem seus negócios e com isso gerarem as suas próprias rendas. E que a gente vem fazendo esse trabalho, então, com esse intuito de formação e capacitação empreendedora. Opa. E aí, então, o Empreende AI foi fundado por mim e também pelo Luiz. Eu sou psicóloga, Luiz é administrador, ambos formados pelo ProUni. A gente conta isso porque foi, de fato, uma conquista, olhando o contexto de onde a gente vem, porque a gente também é de periferia. Luiz empreendeu outras duas vezes e, com isso, trouxeram experiências que ele relatava num blog, a princípio, e eu apoiava nesse momento com algumas revisões. Até que, no dia 1º de maio de 2015, a gente participa de uma palestra do Mohamed Yunus, lá no Rio de Janeiro. E foi, de fato, uma palestra muito inspiradora e que mobilizou para que a gente pudesse fazer algo que tivesse maior impacto dentro do nosso território. Então, foi assim que nasce o Empreende AI, a partir dessas vivências. E aí, um pouco da nossa inquietação, ela se dá em cima desses dados. Hoje, são mais de 10 milhões de habitantes em comunidades, 44% da população sonha em empreender, ao passo que 75% dos negócios quebram em até dois anos. Essa estatística é conhecida. E hoje, a gente tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, o que aumenta muito a procura pelo empreendedorismo, porque a periferia sempre empreendeu, só que ela não se reconhece como empreendedora. Então, eles sempre buscaram alternativas de complementação, de orçamento familiar, para que tivesse ali um equilíbrio financeiro. Então, debruçado em cima desses dados, a gente cria o nosso conteúdo, onde a gente abarca conteúdos de autoconhecimento, ideação, modelagem, testagem do negócio e a parte de gestão. Então, é fundamental que eu olhe para o indivíduo, antes de tudo, para que a gente possa formar essa ideia, olhar o que esse empreendedor tem de recursos e que ele pode potencializar. E, a partir disso, eu vou entendendo o que é meu público, quais são os meus canais de receitas, como que eu posso testar essa ideia, caso eu ainda não tenha começado. E, depois, como eu aprendo a gerir tudo isso. Então, é um pouco dos conteúdos que a gente desenvolve nos cursos, a partir das nossas experiências práticas e também acadêmica. Bom, hoje são mais de 500 alunos capacitados, em 19 turmas do nosso curso presencial. Além do curso presencial, a gente também tem um curso online, a gente tem essas duas frentes. E, hoje, a gente tem mais de 250 negócios no portfólio, onde a Michele, também da Boutique de Crioula, fez parte de uma das nossas turmas. Tenho certo delay. Eu quero falar bastante dos números que eu acabei passando aqui. Se o pessoal puder me ajudar com o slide anterior, ótimo. Esses são dados bem importantes para nós. 67% do nosso público é feminino, mostrando um pouco dessa carinha do empreendedorismo do Brasil, das mulheres. Então, a gente levanta muito forte essas duas bandeiras, tanto de mulheres quanto de raça. Então, 66% do nosso público é negro. E aí, eu falo nesse lugar de quem capacita esses empreendedores, de quem tem articulado e empoderado essa galera para que eles possam movimentar receita dos seus negócios e, com isso, trazer uma transformação social para eles. Essa rede de empreendedores que a gente tem acesso consegue mobilizar mais de 8 milhões por ano. Então, é uma rede potente. Como o Rosenildo falou, a gente, às vezes, acha que é um cenário de escassez, mas não, é um cenário de potência. Potencial de consumo, de criação, enfim. É um espaço de muita potência. E a gente também consegue medir esse resultado dos nossos empreendedores depois de feito o curso. E aí, a gente espera mais seis meses para poder medir. E a gente consegue identificar que esses empreendedores aumentam em três vezes o seu faturamento. Então, é um crescimento considerável quando a gente pensa em economia local. E tudo isso é feito a partir da comercialização de produtos e serviços que são pensados por eles. E aí, acho que, falando um pouco dessa temática e respondendo muito bem a pergunta do Rosenildo, que é o tema que a gente tem aqui hoje, black money, a população negra movimenta aí cerca de 1,6 trilhões, que equivale a 24% do nosso PIB. Então, é um volume considerável, não é? Sim ou não? Sim, muito. 56% da nossa população aqui no Brasil é negra. E a gente tem comunidades que retratam muito bem esse poder de consumo entre os seus. Então, se a gente puder pensar na comunidade de judeus, eles têm o hábito de consumir entre eles, não é? Então, a nossa grande bandeira e a nossa provocação que a gente quer fazer aqui, por que não estimular esse poder de compra e olhar a pluralidade que a gente tem de produtos e serviços para fortalecer essa economia local, essa economia que é bem significativa. Então, por que a gente não movimenta os nossos esforços, ainda mais para poder quebrar esses paradigmas que a gente tem em relação a preconceitos, que a gente sabe que é um cenário caótico, o Brasil é um dos cenários mais críticos quando a gente pensa essa questão de gênero e raça. Então, por que não fortalecer essas comunidades para que elas ganhem escalas ainda maiores, não é? E aí a gente pode consumir esses serviços, enfim, tendo essa prioridade e também estimular o poder público para que também possa adotar essa prática. Porque você imagina, o poder público, o cenário de governo consome milhares de produtos e serviços de todas as ordens e, por que não, também estimular para que eles possam também consumir desse público. Então, acho que é um grande desafio que a gente lança aqui. E aí, como referencial, o Empreende AI também adota esse estímulo em comunidade. Então, quando a gente pensa a nossa equipe, que foi necessário crescer nos últimos anos, porque somente eu e Luiz não conseguíamos dar conta, a gente olhou para dentro do nosso portfólio, ex-alunos que tivessem o potencial de multiplicar a nossa metodologia. Então, são empreendedores que passaram pelas nossas capacitações e que a gente percebeu esse potencial de consumo. Assim como a gente faz com a própria agência de comunicação, que foi de uma aluna nossa, que criou uma agência pensando comunicação e marketing. Então, o grande desafio é como que a gente fortalece cada vez mais esses grupos. Então, está aqui um exemplo dos nossos colaboradores. O Everton, a Tati, a Cimei. O Everton e a Tati são os facilitadores. E o pessoal da comunicação, que também são de territórios populares. Então, trago o empreende aí como um case de consumo e para outros serviços também. Então, quando a gente pensa uma formação, por que não contratar esse cofre desse empreendedor? Então, acho que o movimento é esse, essa é a grande provocação que a gente quer fazer aqui hoje. Maravilha, muito bem. Bom, palmas, palmas, muitas palmas. Olha, foi a curadoria mais fácil da minha vida, porque eu foquei em talento, qualidade, e essas duas mulheres têm talento e qualidade para dar e vender. Mas elas estão vendendo, porque aqui é business, entendeu? Não tem essa de... Não existe almoço grátis aqui, entendeu? Bom, é o que a Gênife pontua e a ideia de trazer a Gênife, que opera no desenvolvimento de um ecossistema importante, como o fundão da Zona Sul de São Paulo, é para dar a dimensão, que a gente não está falando aqui em caridade, em brincadeira, não é café com leite, é coisa para gente grande, gente séria. A gente está falando que 60% dos brasileiros moram em periferias. A gente está falando que essa massa gera 141 bilhões em consumo diário. É pão, café, lá em Salvador é mingau, é cafezinha, tiazinha do bolo, mas não é só isso. Eles são empreendedores, sim, não é porque não tem a tecnologia. Aliás, todos eles vendem pelo smartphone, tá? Então, tem tecnologia, a tiazinha que costura, e eu sou filho de costureira, mas não tinha o WhatsApp. Se tivesse, enfim, minha mãe estaria rica hoje. Enfim, vamos lá. E qual a dimensão que a gente quer colocar nesse palco quando a gente fala de black money, consumo na periferia? É colocar a periferia no centro do palco. Então, a gente tem aqui a querida Michelle, que passou pela capacitação do empreende aí. Mais do que isso, ela apostou em algo que é narrativa. O que a gente tem para vender de mais caro o nosso? É o nosso talento, é o jeito que a gente faz as coisas, é a história que a gente conta. Então, a Michelle acerta em mil por cento ao criar uma grife, mas não é mais uma grife, não é uma grife a mais. É uma grife que entrega uma experiência que só ela e gente com a história dela pode dar. Por isso que o nome é Botique de Crioula. Queridona, conte-nos aí tudo. Como surge a marca e qual é a importância da periferia dentro desse arranjo econômico para o desenvolvimento do seu business? Boa tarde, gente. Como eu disse, meu nome é Michelle, né? Eu sou da periferia do Capão Redondo, onde nasceu a Botique de Crioula e onde ela está até hoje. E a minha história vem de um incômodo meu. Eu estava há quatro anos no escritório de arquitetura, trabalhando como auxiliar administrativo e não me reconhecia no ambiente que eu estava trabalhando. Não conseguia sair desse cargo, que era auxiliar administrativo. E depois de alguns anos, isso foi me saturando e eu procurava algo para fazer além daquele trabalho. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem uma visão diferente. A gente vê aquele cara branco na capa da revista que conseguiu um aporte de 200 mil e já começou a empresa dele. Então, quando eu me falava de empreendedorismo para mim, eu achava que eu não estava ligada a isso, que não seria para mim. Mesmo tendo uma mãe que saía pelas ruas vendendo marmitex e tendo uma avó que sustentou três filhos fazendo trança dentro de casa. Ou seja, elas eram empreendedoras. Mas eu não tinha essa visão. Enfim, eu sou bem apaixonada por uma cantora chamada Erika Badu e ela usa turbantes maravilhosos. E eu falei, ah, eu vou começar a usar turbantes também. Foi logo numa fase de transição do meu cabelo, onde eu parei de usar química e deixei o meu cabelo natural. E quando eu olhei para o mercado, eu não achava produtos que elevassem essa autoestima de mulher negra. Eu não achava nenhum produto que pudesse se conectar comigo naquela fase. Então, eu comecei a usar meus turbantes e postar minhas fotos no Facebook. E aí eu comecei a ver que pessoas haviam interesse por aquilo que eu estava usando. Perguntavam onde eu comprava o tecido, como eu fazia aquela amarração. E junto com o meu esposo, a gente teve a ideia. Falou, meu, vamos investir nos turbantes, vamos comprar uns tecidos e vamos ver no que dá. Eu peguei uma super grana que eu tinha, que eram 150 reais na época, que foi o meu investimento. Fui para uma rua têxtil aqui em São Paulo, fiz a curadoria de alguns tecidos, fiz umas fotos bem amadoras em cima da minha cama e criei a página no Facebook chamada Boutique de Crioula. Dali, a gente começou a chamar as amigas, essas amigas que perguntavam o que tinham interesse, e comecei a mostrar para elas com o que eu estava trabalhando. Depois de um certo tempo, a gente viu que a gente não podia ficar só ali no Facebook, indo atrás das pessoas, que a gente tinha que ir atrás do nosso cliente potencial. Então, eu e meu esposo pegávamos os turbantes, colocavamos em uma mochila, e ia para shows de rap, sambas, onde eu pudesse encontrar mulheres que estavam na mesma fase que eu, eu ia para poder apresentar meu trabalho. E chegava em pessoa por pessoa, apresentando, falando quem eu era, o que eu fazia, perguntava se ela usava o turbante, dependendo da resposta dela, aí a gente tinha um papo, e eu apresentava os meus serviços. Depois de uns quatro meses, mais ou menos, de empresa, a gente começou a confeccionar nossos primeiros acessórios, que são os brincos que a gente faz, mas os brincos diferenciados, com a mesma proposta dessa de valorizar a mulher negra. Então, são brinco com mulheres com black power, pente garfo, que é o acessório que a gente usa para deixar o nosso cabelo bem mais volumoso. Então, foram acessórios com essa pegada. A boutique tem seis anos de existência no mercado, uma coisa que era por ser seis meses, que era o tempo que eu tinha de seguro-desemprego. Hoje são seis anos. Eu e meu esposo, a gente se sustenta da marca, na periferia, enviamos para o Brasil inteiro, através do nosso e-commerce. Temos revendedoras em outros países, como Angola, duas em Angola, Portugal, Estados Unidos. E temos revendedoras no Brasil inteiro também. E fazendo tudo isso lá da periferia, recentemente a gente deu um grande passo, a gente saiu de um espaço pequeno, e levamos a boutique de crioula para um espaço bem maior, colocando mais uma pessoa para trabalhar. Então, a empresa, aos poucos, enfrentando as barreiras, está aí crescendo e fazendo a diferença. Porque quando viram para mim e perguntam, nossa, do Capão Redondo você manda para Portugal? Eu falei, sim, do Capão Redondo, eu confecciono meus produtos e mando para outro país. E assim a gente está indo, evoluindo. Bacana. Então, bom, palmas aí, né, galera? Bom, enfim, eu gosto muito dessas histórias, mas não pelas histórias em si. É que elas narram exatamente, elas quebram alguns lugares comuns, preconceitos que a gente tem. Não, mas a tecnologia. Não, mas eu estou longe. Não, mas eu não tenho grana. Enfim, sem entrar na esparrela da falsa meritocracia brasileira, tem uma questão de fundo aí, que com o barateamento da tecnologia, hoje os sites, o Facebook, enfim, as redes sociais, é possível que quem faz um trabalho que tenha identidade e que tenha uma narrativa, e que seja... Porque, gente, qualidade é piso, não é? Dizer que, ah, o meu produto é de qualidade, pô, faltava agora não sê-lo, né? Então, isso é piso, tem que ter uma história, tem que ter identidade e garra. E, bom, e a Michelle ficou claro aqui. Mas, enfim, esse é o lado doce. Obviamente, vocês passaram ao largo aí, dos tombos, né? E a gente leva muito tombo, né? Rapidamente, Jennifer, além da descrença, só para dar uma informação aqui, esse número não é nosso, é do Banco Mundial, um empreendedor negro, e pior ainda, uma empreendedora negra, tem três vezes mais chance de ter o crédito negado no banco. Funciona assim. Se o processo for todo ele digital, no site, o cara vai te tratando de uma forma, ou a cara vai te tratando de uma forma. Quando... Aí aprovam o seu crédito. Quando você chega lá para assinar a ficha, e a pessoa te vê, ela... Não, olha, pega mais aquele documento, mais aquela garantia, etc e tal. Isso não é vitimismo, não é caô, isso foi identificado pelo banco, mundial. Então, quantas pessoas não acreditaram, e quantos não, o empreende aí, levou até que se tornou, enfim, essa força que está aí? Bom, os tombos foram muitos, aí, ao longo desses anos. Primeiro que, no primeiro ano de empreende aí, a gente tinha grana zero. a gente fazia bem dizer um trabalho voluntário, hobby, porque a gente não tinha retorno, então, isso fez com que a gente tivesse dupla jornada de trabalho, para poder arcar com todas as outras despesas, afinal, os boletos não recebem abraços como pagamento, então, a gente conciliava com duas atividades profissionais, até que a gente conheceu um pouco do universo dos editais, que abriram portas, que foram importantes, para um primeiro momento, onde a gente conseguiu captar recursos, para poder desenvolver as primeiras turmas, e com isso, ir consolidando e validando o nosso modelo de negócio, e até que a gente chegou às empresas, então, fundações, institutos, áreas de marketing das empresas, e que puderam reconhecer o valor do Empreende AI, não só por uma questão social, mas também como mercado, então, a gente entrega valor, quando a gente capacita esses empreendedores, que vão precisar dos serviços deles, então, é negócio, então, o Empreende AI hoje, se considera um negócio de impacto social, porque faz essa ponte, o curso, ele é gratuito para o aluno, mas quem financia são as empresas, então, a gente tem grandes varejistas, empresas de tecnologia, apoiando hoje o Empreende AI, que faz e permite que os cursos sejam gratuitos, para esses empreendedores, alavancarem seus negócios, e muitos deles também encontram diversos desafios, eu acho que não só a questão do crédito, mas também as redes que são limitadas, hoje, se eu produzo, se eu crio os meus serviços, eu tenho canais totalmente fechados, a minha rede vai ser uma rede menor, menor, então, abrir portas e conectar esses empreendedores com outras redes, abre essa possibilidade de mercado também. Claro, e o grande pulo do gato, eu acho que o Empreende AI dá, além da qualificação, que enfim, a gente poderia obter essa qualificação via internet, mas enfim, estar no território gera uma conexão maior em redes, que acabam potencializando isso. Essa é a minha visão. Conta aí, Michelle, participar do Empreende AI e de redes, trouxe um ganho para você, em qual medida que essa capacitação customizada, e com um olhar territorial, de identidade, foi positiva para você? Bem, eu participei do Empreende AI em 2017, e foi um curso que eles fizeram sobre, isso, negócios de impacto, e aí eu falei, eu li a descrição do curso, falei assim, meu, eu faço isso desde 2012, eu vou lá fazer esse curso. Bem, eu fui, e o que mais me, assim, o curso é excelente, mas o que mais me agradou, eles trazerem a linguagem para a gente da periferia, porque a gente vai, sei lá, atravessa a ponte, como eu digo, do Capão Redondo, tipo, os termos são todos técnicos e tal, e quando a gente traz para a periferia, falando os termos, a linguagem nossa, a gente vê que a gente já faz aquilo há muito tempo, sabe? Meio que mascaram a realidade básica com bootstrap, isso, totalmente. Total. Bom, aqui a gente não vai falar de break even, de bootstrap, de crowdfunding, ok? De matchfunding, etc e tal, mas a gente queria ouvir vocês, que eu creio que a maioria aqui não deve ter tido prazer ainda de conversar, com duas mulheres empreendedoras fantásticas assim. Então a gente tem um tempinho para perguntas, façam fila, porque tem muito pouco tempo. Vamos lá? Quem abre a roda? Não? Não se acanhem, galera, vamos lá, perguntas, ficou alguma dúvida? Opa, tem um aí? Enfim, a mulherada sempre abrindo a frente, vamos lá, fala o seu nome e direciona, a pergunta, por gentileza. Oi, tudo bom? Eu sou Fernanda, eu queria te, eu fiquei curiosa com, o seu, você falou que está desde 2012, né? Há seis anos, que você abriu a sua empresa e tal, e você ainda trabalha em casa, abriu um outro negócio, você contratou mais pessoas, como ficou? Foi uma grande montanha russa empreender, principalmente na periferia, sem recurso, né? Nos primeiros anos, era o primeiro ano dentro de casa, depois eu fui para um espaço, onde eu tive três funcionários, na crise de 2016, a gente teve que recuar, mandar funcionários embora, voltar para dentro de casa, fiquei lá um tempo, e agora estou indo para um espaço maior, onde eu contratei duas pessoas para ajudar. Então, a gente vive nessa montanha russa, de cada mês que vir, a gente tem que pensar todas as estratégias de novo, para a gente bater a nossa meta, pagar nossas contas, ver onde a gente vai poder caminhar, para poder crescer. Então, é essa evolução. Graças a Deus, agora está melhorando, está fluindo, está crescendo, e a gente está indo aí. Hoje sou eu, meu esposo, mais duas pessoas, num espaço maior, para atender mais gente, receber pessoas pessoalmente, que nossas vendas são totalmente online, mas agora a gente vai ter um espaço para receber pessoas, e é isso, dessa forma. Olá, boa tarde, eu sou o Marcos, eu sou cozinheiro vegano, eu sou cozinheiro vegano, e eu estou empreendendo, começando o empreendimento pela internet, usando os recursos da internet, moro no Grajaú, moro na periferia também, e estou com esse, vou dizer, tipo um sonho, se realizando, usando as ferramentas da internet, usando os softwares livres, que dizem que é livre, mas não é nada livre, e eu vejo que a sociedade impõe a gente não fazer isso, não correr atrás do que você quer, e eu vejo que eu estou saindo nas ruas de São Paulo, vendendo as minhas coisas, e utilizando a internet para publicar isso, para divulgar isso, e vejo que é uma forma de, muito difícil de empreender, quando você não tem nenhum recurso, e quando a sociedade impõe algo que você, é, coloca na sua cabeça, que eu tenho, coloco na minha cabeça, que, é difícil empreender, porque você não tem nenhum recurso, e ela não te dá isso, para, para você fazer, sabe, e hoje eu estou, partindo aí, para que, para uma progressão, espero que seja, mas esse é o caminho mesmo, eu comecei com o Facebook, e o Instagram, hoje é a melhor plataforma, que eu tenho, para divulgação dos trabalhos, e é algo que, tipo, não, não posso falar para você, que, ah, daqui a um ano, você vai estar bem, e tal, e, é, só você postar uma foto, que as suas vendas vão bombar, não, é um trabalho de formiguinha, todos os dias, e, por mais que eu tenha seis anos, todos os dias, a gente aprende com as redes, que as redes sabotam a gente também, tem dia que, quando muda o algoritmo do Instagram, a gente tem que saber por que, que caiu o alcance, e o que a gente tem que fazer, para melhorar o alcance, para consecutivamente, as pessoas entrarem no site, então, trabalho de formiguinha, dia a dia, você matar esse, um leão por dia, mas, esse é o caminho, assim, foco, né, isso é bem breve, isso é bem breve, exato, eu que, é Marcos, né, Marcos, parabéns pelo trabalho, primeiramente, eu acho que tem um fator, quando a gente está nas periferias, conheço o Grajaú, a gente tem diversos alunos de lá, tem uma questão, em relação a autoestima, parece que as pessoas criam um universo, que não é feito para nós, e a gente acredita, a gente vai alimentando essas crenças, então, quebrar isso, é um baita desafio, e aí, eu acho que, contar com uma rede de apoio, é fundamental, e para vocês verem, o quanto que essa autoestima, ela, nos boicota, e nos fere, que inclusive, ela interfere no nosso preço, o preço que a gente coloca, nos nossos produtos e serviços, muitas vezes, são menores, porque a gente acha, que as pessoas, não vão pagar, porque elas não, não reconhecem o valor, naquilo que a gente está entregando, então, acho que o primeiro passo, é você se entender, se empoderar, enquanto empreendedor, da potência, e da qualidade, do que você oferece, eu acho que, esse é o passo fundamental, assim, para você se fortalecer, fortalecer as suas bases, para que você possa se expor, para esse mundão, entender a qualidade, que você tem, e aí, qualificação, é sempre essencial, que acho que vai, reforçando, essa mudança, de mentalidade, e você vai se apropriando disso, e, boa tarde, boa tarde, Renato, do Pará, e, você falou, a respeito da narrativa, né, a importância da narrativa, e, na sua fala, você aproveitou, os seus talentos, e uma oportunidade, e, logo em seguida, você constrói, essa narrativa, que essa narrativa, pode ser, talvez, o propósito, não sei exatamente, mas, esse processo de criação, dessa narrativa, a importância dessa narrativa, hoje, para o teu negócio, e, esse processo de descoberta, da sua narrativa, para você ter, esse segmento de cliente, bem claro, queria que você falasse, um pouco dessa importância, para o teu negócio, para os três, é para os três. Bem no começo, eu não tinha essa ideia, dessa narrativa, mas, as pessoas começaram a me retornar, falando, primeiro, que, a partir dos meus acessórios, elas se sentiam melhores, mais empoderadas, e, em segundo, ver uma mulher preta, periférica, à frente de um negócio, atendendo milhares de pessoas, e, aí, essas duas vertentes, fizeram eu, criar essa autoestima, né, criar essa autoestima, me enxergar, para quem eu estava desenvolvendo, aquele trabalho, e, isso é, foi, sendo o segmento da marca, foi, sendo construído, ao longo, desses seis anos, a gente atende todas as, todas as mulheres, tanto negras, quanto brancas, mas, quando a pessoa compra, o nosso acessório, ela sabe, quem eu quero valorizar, quem eu quero colocar, como protagonista da marca, então, quando as nossas propagandas, são feitas com mulheres negras, então, eu vou, é, quebrando os estereótipos, sabe, das grandes marcas, por mais que tenham 54% da população negra no Brasil, buscam um modelo europeu, para colocar nas suas propagandas, e para fazer os seus produtos, há dois anos atrás, a mulher negra, não achava uma base de rosto, que ficasse negra, ficava cinza nas bases, a gente não tinha batom, a gente não tinha base, a gente não tinha produtos para nós, não tinha produtos para os nossos cabelos, e hoje as marcas estão enxergando isso, e eu acredito que é através de um trabalho, de pequenos empreendedores, não só eu, mas como outros afro empreendedores, que foram mudando o discurso, foram fazendo produtos, valorizando essa população, que tem potencial de compra aqui no Brasil, acho que é isso. Só para avisar que o próximo slot, eu vou comandar também, e vai ser um tema que fala com gastronomia, periferia e centro, então é bom quem tem, enfim, interesse nessa área, continuar aqui, e rapidamente a identidade, você acha que se a Gira Paz, seria a Gira Paz, se ela não fosse, se ela não trouxesse para o sul, o quão paraense ela é, que a Gabi, enfim, a Marantos, a própria Fafá, que foi obrigada a tirar o de Belém, porque, teoricamente, reduzia o escopo dela, e que era exatamente a grande marca dela, então, felizmente, mesmo no Brasil, houve alguma evolução, estamos longe, 50 bilhões de anos longe, enfim, do ideal, mas, aí, as pequenas empresas de cosméticos, que acabaram abrindo, escancarando a porta da Unilever, e de outras empresas, e de cabelo, tem uma pesquisa da Etnos, que mostrou que, quando houve a quebra do Lehman Brothers, das bolsas, todos os produtos, começaram a ter queda de venda, todas as categorias, menos beleza e higiene, focados na mulher negra, foi o grande salto, aí a L'Oreal, francesa, que de burra não tem nada, comprou a Niase, lá de Caxias, do Rio de Janeiro, só para, lembrar, porque a gente esquece, a Microsoft começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, todas elas foram microempresas, a microempresa, é a que arrisca mais, o bairro, é o grande teste, e, eu acho que, de alguma forma, acho que você pode, se você quiser, puxar por aí, porque vender na periferia, é mais difícil, que vender para rico, ok, porque a periferia, tem a dupla desconfiança, a grana dele, é uma só, ele só tem um tiro, então ele tem que acertar na compra, então, o seu poder de convencimento, tem que ser o dobro, vender para rico, e classe média, o cara compra, ele olha, ah, tá, gostei hoje, não quero mais, agora, quem tem menos renda, menos conhecimento, ele vai ali, só vai na certa, então, é um desafio muito grande, de novo, a qualificação, e o desafio de operar, na periferia, eu disse, enfim, uma grande asneira, ou é por aí mesmo? Então, primeiro, respondendo a provocação do colega, sobre a narrativa, a gente descobriu que a grande força do empreende aí, em termos de fala, e não só de fala, mas do fazer, porque eu acho que você tem que sustentar as duas pontas, e a gente conhece muitos faladores por aí, e a gente não, a gente é real, mas é o fato de se entender como ser da periferia, esse é o nosso maior diferencial, na hora de dialogar com esses empreendedores, eu dialogo de igual, eu entendo essas dores, esses problemas, e eu consigo propor soluções, diante dessa realidade, então, quando eu sento para conversar com uma empresa, ela vê valor nisso, porque eu consigo ter essa facilidade de entrada, porque eu sou, então, eu sou essa representação, e sobre os desafios, de vender internamente das periferias, é o tempo todo, a gente sendo testado, e tendo que provar o valor, porque o grau de desconfiança, é lá em cima, entre os nossos, o que às vezes dói e fere um pouco, porque a gente precisa criar padrões de qualidade, para que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, que é um trabalho ótimo, então, o tempo todo, a gente tem que estar se reafirmando, Marcos, mostrando o nosso valor, e a nossa capacidade, e às vezes é um exercício cansativo, e que aí precisa cuidar do emocional, senão a gente se perde. Oi, gente, prazer, Giovanni, e primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, tipo, a maioria das pessoas que apareceram aqui hoje, falaram, não, na hora de empreender, vai com calma, tipo, faz uma reserva, vocês não, vocês têm tudo contra para fazer, e estão fazendo acontecer, tipo, parabéns, você é louvável, e a minha pergunta é, complementando o que você falou, tipo, vender para a periferia é um pouco mais difícil, só que eu queria entender de vocês na prática, quem são os clientes, e quem são os usuários dos serviços de vocês, tipo, na prática mesmo, para quem que vocês estão vendendo, entendeu? Obrigado. Posso? Hoje, os nossos beneficiários são os alunos, os empreendedores, as empreendedoras, e os clientes são as empresas. Não sei se eu posso citar nomes? Pode? Então, a gente tem clientes como Fundação Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, o próprio Sesc, que está aqui do lado, então, atores locais que permitem que a gente fortaleça o nosso discurso, então, por exemplo, o Empreendiaí, ele tem um modelo itinerante, então, eu consigo rodar concurso em diferentes regiões, e extremos, através dessas parcerias. E aí, eu tenho esse financiamento feito pelas empresas. Então, eu tenho empresas na área de cosméticos, como a Inoar, onde a gente vende pacotes, cotas, de apoio para esses projetos acontecerem. E aí, olhando um pouco para esse contexto que a gente está aqui hoje, que é de tecnologia, o Empreendiaí percebeu que no nosso portfólio, a gente tinha um número muito reduzido de empreendedores nessa área. A grande maioria são na área de beleza, moda, alimentação, e a gente pensou, por que não fomentar a tecnologia na periferia, também. E aí, ano passado, a gente criou o Despertando Empreendedor na Tecnologia, onde a gente capacitou 70 empreendedores, onde a gente tem e-commerce, aplicativos, fintech, enfim, diversos negócios que estão pensando tecnologia na quebrada, e que estão conseguindo faturar, a partir dessa implementação de tecnologia. E aí, por exemplo, para essa ação, quem veio junto foi a Fundação Via Varejo, que tem uma atuação forte também dentro de comunidades, e que para ela é exatamente interessante, porque fortalece essa marca dentro desse potencial de consumo, que já é o cliente dela. Se a gente for olhar, por exemplo, Casas Bahia e Ponto Frio, tem o seu principal consumidor sendo, vindo ali da classe C. Então, a gente tem essa relação de interesse ligado à causa e o grande coração ali do negócio das empresas também. E aí, o beneficiário é o aluno. Bem, a grande maioria do meu público são mulheres, 90% mulheres, a grande maioria mulheres negras, que estão em busca justamente de algo para valorizar essa mulher negra, aquela fase que ela está passando, muitas estão passando pela transição capilar, então usam o turbante como um tipo de acessório, algumas já passaram, e agora estão em busca de um acessório que valorize ainda mais essa nova fase dela. Mulheres principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, bastante também, mas a gente estava vendendo para o Brasil inteiro, no caso. Maravilha. Bom, eu, enfim, agradeço imensamente, primeiro, a participação da Jennifer e da Michelle, que trouxeram aqui um conteúdo riquíssimo, apesar do pouco tempo, e a ideia é que a gente tenha uma, enfim, interlocução rápida, elas vão, enfim, ficar aqui à disposição de vocês. Nos agradecimentos finais, então, já pego o smartphone, uma caneta, e elas vão deixar um e-mail, a rede social delas, para que vocês possam procurar. Em meu nome, orgulho de estar nesse palco, hoje, com essas duas fantásticas empreendedoras. orgulho por quê? Quem segura a onda na periferia é a mulher. A mulher faz a periferia andar. Eu, felizmente, tive a grande sorte de ter um pai presente, mas quem segurava a onda em casa mesmo era a minha mãe. Quem pôs a nossa família para frente foi a minha mãe, quem pôs o meu pai na universidade foi a minha mãe, quem, enfim, ajudou a pagar a minha universidade foi a minha mãe, e quando eu quis ir para Londres, quem me deu um baita apoio e uma grana foi aquela costureira, que virou modelista, etc. Então, estar aqui hoje, me enche de orgulho, e mostra que, mais do que periferia, mais do que identidade, eu acho que o grande empreendedorismo, a grande startup, é a verdade. Verdade no que a gente faz. Compromisso com o público que a gente quer atender. Eu vou passar agora para quem, enfim, interessa, deixar um contato com vocês e fazer rápidas considerações finais. Bem, agradeço por todos que assistiram, e peço para vocês entrarem no Instagram da Boutique de Crioula, eu acho que falar de black money, fortalecimento de pequenos empreendedores, vem daí de você conhecer o trabalho, indicar para outras pessoas que você acha que tem a ver com o perfil da marca, e é isso, é Boutique de Crioula, Crioula com K, em todas as redes sociais. Se jogar no Google, aparece lá, tá? Bom, gratidão também para quem pôs de nos assistir, também convido vocês a nos seguirem aí nas redes sociais, no Instagram, empreende.ai, Facebook, empreende.ai, site, www.empreende.ai.com.br. A gente fica à disposição. Quer falar, Natália? Ela é da comunicação, então, das duas, então ela está ali desesperada. Muito bom, pessoal, obrigada. Obrigada.